Bom dia pessoal, professor Felipe aqui na área para mais uma outra história e no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 7 que é emancipações na América Latina, tá bom? Então se ligue aí, a correção acompanhe tudo, tirem suas dúvidas para não ficar com exercícios errados, com ideias erradas, com conceitos equivocados sobre esse assunto, beleza? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, vamos lá. E o nosso trabalho, o capítulo começa na página 26, tem a questão do mapa aqui, o espaço de diálogo é uma comparação de mapas, eu não vou fazer isso nesse vídeo, tá? Porque eu preciso desenhar para mostrar para vocês, isso vem no outro vídeo aí, aguardem, tá bom? Então a gente vai ter as primeiras questões lá na página... Nossa senhora! Vamos lá, só na página 30, tá bom? As questões da página 30, vamos fazer, beleza? Então lá, tem um textinho sobre a declaração dos direitos do homem em Paris, né? Impôs um dilema para as colônias francesas e causou impacto nas valiosas ilhas do Caribe. A má vontade dos franceses em estender os direitos aos seus súditos negros detonou a selvagem revolta haitiana. Ah, por qual razão o texto afirma que a declaração dos direitos do homem cidadão, publicada em 1789, impôs um dilema à colônia francesa de São Domingos? O dilema era lá, tá? Devemos considerar os escravos, os escravizados negros haitianos como humanos também? Tá? Hoje, lógico que essa questão parece óbvia, mas naquele tempo não, tá? Inclusive, eu lembro de um texto do Luminista, né? O Montesquieu, que dizia, bom, se os negros e os indígenas forem gente como a gente, né? Basicamente, se forem humanos como somos nós, os europeus, então nós não somos cristãos, né? Basicamente, é isso que ele disse. Então, isso impunha, né? Colocava um dilema. O dilema era dar liberdade também aos escravos? Ou essa liberdade era só se tratando do absolutismo contra os absolutistas, tá? Então, é isso que eles pensavam. Esse era o dilema. B. Por que o autor do texto atribuiu aos franceses a responsabilidade pela revolta dos haitianos? Bom, por quê? Então, a má vontade em estender os direitos da revolução há também aos escravos. Isso aí foi o estopim da revolta, tá bom? Bem fácil aí. Depois, a gente vai lá para a página 31, né? Descreva as semelhanças e diferenças entre a condição dos chapetones e a dos crioulos na sociedade colonial espanhola. Primeiro, vamos lá, as semelhanças. Os dois, tanto chapetones quanto crioulos, eram dos extratos mais abastados, das partes mais altas da sociedade, tá? Era da galera mais rica, tá bom? Essas são as semelhanças. Outras semelhanças, eles tinham, né? Basicamente, também, as condições de letramento, alfabetização. Eram pessoas estudadas, na sua maioria. Agora, diferenças. A diferença crucial é que os chapetones, né? Eram nascidos, criados na Espanha, na Europa. Enquanto os crioulos eram, né? Nascidos e criados aqui na América. Alguns tinham até origem indígena, né? Missigenação, pinga de missigenação, tá certo? Então, por isso, a diferença de tratamento. Os chapetones, que tinham nascido na Europa, ficavam com os melhores e maiores e mais importantes cargos, tanto na administração quanto também na igreja. A B. O que eram os cabildos? Quem participava desses órgãos? Os cabildos vai ficar no meio termo entre prefeitura, entre o que a gente chama aí de prefeitura hoje, e cabelo municipal, tá? Não era nenhum nem outro, na verdade, mas parecido com os dois, tá bom? Quem participava desses órgãos, tá? Os crioulos, tá? Mas quem gerenciava, quem mandava, de fato, os chapetones. Pessoas vindas de fora pra mandar, vindas da Europa pra mandar, tá bom? Depois a gente vai lá pra página... Poucos exercícios aqui nesse capítulo, hein? Vamos lá pra página 38, a última já. Com base no que você aprendeu sobre o processo de emancipação política da América Espanhola, marque verdadeiro ou falso nas alternativas. E aí vai ficar da seguinte forma, tá? Deixa eu abreviar aqui, deixa eu pegar a minha apostila, as minhas anotações. A é falsa, a B é verdadeira, a C é verdadeira, a D é falsa, e a E de escola é verdadeira, tá bom? Depois ele pede pra reescrever as afirmativas falsas, a fim de torná-las verdadeiras. Então, é a A e a D, que são falsas, A de amor, D de dado, deve ser reescrita. Então, vamos reescrever a A. As antigas colônias espanholas se fragmentaram, formando diferentes países. E depois a E, aliás, a D de dado. Logo após a independência, o México instituiu um regime monárquico, autorizando inclusive a participação de nobres de dinastias europeias. A proclamação da república ocorreu três anos depois. Depois, temos lá a 2, né? Deixa eu rolar aqui um pouquinho. Como a situação da população nativa e dos escravizados ficou após a emancipação política dos países hispano-americanos? Deixa eu até já abrir aqui. Bom, e essa aqui é uma questão bastante curiosa, porque em alguns países, a luta, a participação de escravizados negros ou indígenas, né? Os indígenas foram escravizados de formas diferentes, né? Alguns aí a gente pode achar de semi-escravidão, servidão. Enfim, em alguns países, a luta dos negros e dos indígenas foi também determinante. A participação, o volume que essas pessoas deram a contribuição nessas guerras de independência foi muito importante, tá? O fato é, o único país que já conseguiu independência dando, abolindo a escravidão foi o Haiti, tá? Mas em todos os outros, isso era usado como uma promessa, justamente para angariar, né? Para conseguir o apoio desse pessoal, desses escravizados. E vamos lembrar, os escravizados eram uma presença super importante na América inteira. Eles eram os braços, eles trabalhavam nas fazendas, nas minas. Então, prometer isso era você trazer uma grande parcela da população para o seu lado na luta. Então, muitos utilizaram a questão da abolição da escravidão como um combustível para fazer com que negros e indígenas ajudassem nessas guerras de independência, tá certo? Então, agora, a pergunta é, como ficou depois? Alguns países concederam, sim, a abolição da escravidão. Agora, tem um caso muito curioso, que é o do Peru, que concedeu a abolição da escravidão, mas só para negros que fossem maior de idade. E o que eles fizeram? Transformaram a maioridade dos escravos, passaram lá de 20 anos, para 50 anos. Ou seja, a pessoa só se tornava adulto, de fato, depois de 50 anos. Isso fez com que um monte de escravizados que tinham lutado na guerra, né? E a favor da independência, e que via a sua oportunidade de se tornar um ex-escravo, né? Se tornar um homem livre, foi aniquilada, porque depois mudaram a lei e fez com que esses caras tivessem que viver, trabalhar até os 50 anos, para depois, sim, se tornarem livres. E, lógico, vamos pensar, né? As condições de trabalho dos escravos eram tão ruins, né? As condições de higiene, saúde, alimentação, né? Todas essas coisas já eram ruins, no geral, né? Para os escravizados, ainda pior. Então, raros conseguiam chegar nos 50 anos. Então, foi muito trágico o que aconteceu no Peru. Agora, isso aconteceu em outros lugares também, tá? Lógico que depois essa lei foi revogada, tá? No Peru, mas foi uma grande sacanagem, né? Mas o fato é que as independências, depois, vão estar relacionadas a esses processos de fim da escravidão, tá? Mas nem sempre. No caso do Brasil, vai ser a maior distância. A independência vem em 1822, e o fim da escravidão só em 1888, 66 anos depois. Em outros países, essa distância é mais curta, tá? Por quê? Justamente por causa da importância da participação dos negros nessas lutas. Isso não aconteceu no Brasil, tá? A independência brasileira foi feita por um cara que era herdeiro da coroa portuguesa. A independência brasileira foi feita por Dom Pedro I. Quem era Dom Pedro I? Ele era o herdeiro do trono de Portugal. Se ele não tivesse feito a independência do Brasil, ele herdaria o trono de Portugal. E Portugal era dono da colônia do Brasil. Então, basicamente, ele não precisava fazer a independência do Brasil, tá certo? Ele já era herdeiro, já era dono disso aqui. Então, é uma situação muito diferente de todos os outros países da América que ficaram independentes. É muito diferente dos Estados Unidos, é muito diferente dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Totalmente diferente. É um caso único no Brasil. Inclusive, o México, né? Foi o único país dos hispano-falantes aí que fez independência e começou a transformar a monarquia. Mas viu que não deu certo. Durou três anos e virou república. Tirando ele, todos os outros países se tornaram independentes e república de cara. Só o Brasil que não. Virou uma monarquia. Tornou independente e uma monarquia. Uma monarquia, chefia de um cara que era português. Nasci no Portugal. Herdeiro do trono português. Então, é uma casa muito diferente, muito especial, né? Em termos, assim, de diferença em relação aos outros, tá? Então, e todos os processos que nós vamos estudar no próximo capítulo. Então, fiquem atentos aí, pessoal. Essa independência política do Brasil tem muito disso. E, tô destacando essas questões monárquicas aí do Brasil, o papel do Pedro I, por quê? Justamente pra mostrar que a independência do Brasil não foi guerras, não foi guerras populares, envolvendo grandes quantidades de gente. E não envolveu o número participante, o número grande de pessoas, do povão. Muito menos de negros. Isso explica por que demorou tanto também pro Brasil conceder a abolição da escravidão. Já que não teve essa moeda de troca, digamos assim, que houve em outros países. Beleza? Por hoje é só, pessoal. E, qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Até mais.